E aí pessoal, beleza? Cheguei, estou aqui no Mortal Kombat, estou na minha conta e agora eu vou para uma luta muito difícil nessa torre, Torre do Vento Ancestral. Vamos ver que nível estou, partida 160, 3 chefes, não vai ser fácil, eu vou jogar com essa equipe aí mesmo, equipe MK11, perfeito. Jade MK11, NubiCyber MK11, e quem é o outro? Escorto MK11, é isso aí, estou vendendo almas, 10k de almas, 30 reais, 20k de almas, 60 reais, 30k de almas, 90 reais. Todas as formas de pagamento, só me chamar no WhatsApp que está na descrição desse vídeo. Deixa seu like E vamos lá Nightwolf, Liu Kang, Deus do Fogo e Raiden Vamos ver os equipamentos que eles estão utilizando Se vai ser fácil, se vai ser difícil, está utilizando a armadura e o machado na fusão X Esse Liu Kang está usando o Chaco do campeão na fusão X e o chapéu na fusão X, não vai ser fácil o chapéu E o Raiden está usando o fim do ceifador da torre do terror na fusão X Eita Vamos ter que dar o melhor nessa partida para vencer com maestria, perfeição Vamos lá Iniciando Deixa seu like Comecei com a Jade Esperei ele usar o animal Ele utilizou o osso Comecei o combo Deu uma travada e conseguiu aplicar um combo Nessa brecha É Dois drenos Está drenando muito Eu estou usando um chapéu de varmint na Jade Entrei de Scorpion Porque deu a tempestade de areia Eu descobri o que estava causando A diminuição Da Olha o dano, foi muito alto A diminuição das pedras do bloqueio É a tempestade de areia Com o dia a tempestade de areia eu vou colocar a Jade Consegui matar Deu a tempestade de areia Com a Jade agora Perfeita Agora a quebra de bloqueio vai mostrar Muito bom Mais um Especial Vamos prender na partida Estou drenando Está com incurabilidade Tempestade de areia Tenho que entrar com o Scorpion agora Prendi novamente na partida Está preso Agora não dá para cuidar Por causa da tempestade de areia Deu outro tempestade de areia Agora eu prendo ele de Scorpion Perfeita Ele está com a marca da morte também agora Especial Para causar lesão nele 500 mil de dano Um dano muito bom Se der tempestade de areia novamente Aí eu tenho que sair Ele descendeu 40 segundos Tenho que matar antes que venha a tempestade de areia Coloquei para a Jade Deu a tempestade na Jade Agora posso voltar Deu a tempestade novamente 30 segundos Será que dá tempo de eu conseguir Ainda tenho Nightwolf com a vida toda 2 milhões e meio de vida Entrou O Nightwolf com a vida Numíssimo Vamos tentar Dar o melhor aqui Especial 2 para arrancar Olha o quanto de dano Olha o quanto de dano Olha o quanto de dano O Nightwolf Foi a vida toda do Nightwolf Agora 17 segundos Ele segurou duas vezes Ele Quem ganhou o fogo Não Posso deixar ele 13 segundos Ainda é possível Vamos tentar Causei a cegueira Vou entrar de Scorpion É claro Ainda é possível 7 segundos Especial 1 Perfeito Todo Ajuda agora Nesse especial Perfeito Venci Em uma luta É Em uma luta Eu venci A partida 160 A 120 E a 140 Não venci Em uma Mas a 160 Eu venci Apenas uma tentativa Uma luta E é isso aí E Veio Exatamente O equipamento Perfeito Porque Os outros dois raros Tá na fusão X Os outros dois raros Dessa torre Tá na fusão X E faltava esse Deixar no X E veio exatamente ele E A chance não era 100% Veio um raro Garantido Exatamente Que eu precisava Para fundir mais uma vez Fusão Indo para a fusão 7 Chapéu da sorte De Varmin É É isso aí Deixe seu like Eu gostei Fiz perfeita A luta Venci em uma tentativa Ganhou a recompensa Que eu precisava E é isso O que você ganhou Qual foi a sua recompensa Você venceu essa luta Qual equipe você está utilizando Você está vencendo essa torre Em que nível da torre você está Deixe o seu comentário E é isso aí Essa foi a minha luta Essa foi a minha partida E a minha recompensa E eu estou utilizando essa equipe É isso aí Valeu Se você gostou desse vídeo Deixe seu like Valeu Falou E até a próxima Fui Tchau 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 Tchau